Duende Verde Duende Verde Diretamente de Oladina Começando mais um vídeo para vocês E hoje eu não estou narrando sozinho não Vocês gostaram do último vídeo É um bocado de gente narrando agora É eu, é Kalina, Duende Verde Cotó Fivete Moreira E Primeiro grau com o irmão Vai O grau aqui, eu vou dar o grau Vixe, vá Acelera Vixe da combina Vira Vai grau Olha lá vai chamar Chama Vixe 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 Vai que perde o metrô ali, né? Ele é! Menino! Não tem dó não, ele, né? Quem é esse menino aí? É de lá de cá. Meu Deus, será que ele quer lá? Que é de dois, velho? Não vai ser com as pedras. Rapaz, não, não, pera aí, pera aí, pera aí. O negócio é o seguinte. Mandaram uma foto do ferro dele e falou Grava aí, o que ele disse que vai ralar hoje. Eu quero ver se ele vai ralar. Quero ver. Vai ser de dois, velho? Tá ligado, você vai ralar. Mascarando! Aí sim, agora sim. É de dois, velho? É de dois, velho! Ah... E é assim que começamos mais um vídeo. Tá com medo, né? A gente vai ralar. É de dois, velho! É de dois, velho! Vamos lá, gente. Tô, velho! ai meu deus, meu deus, meu deus do céu ia se embaraçar ta maluco ai que gosta assim ai meu deus, meu deus, meu deus, meu deus e doidou todo mundo toma de primeira rava o fio e doidou todo mundo e doidou todo mundo desbloqueou fica lá, fica lá, fica lá, fica no doidou e o apelido já foi eja vai de novo vai deus é viena ali vai deus, vai deus vai deus, vai deus vai deus que empolgação é tudo olha o platéia porque leo não consegue leo não consegue desculpe não, deixa ver o que o cara passou uma tarde e o papel e foi 3 dólares de relógio saiu daqui de noite e leo não ralou, com os pés no banco hum, meu deus, meu deus do céu meu deus do céu já falei que vermelha não presta caralho de boca né ei 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 chnlichen vai ligo vc 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Que brincadeira, hein? Tô vendo. Um cara aqui do gerardo vai vendo aí. Paralelo treu. Caralho, caralho. Moro no chão, moro no chão. Toma! O gerardo vai colocar daquele cara que vem um carro, joga na frente e ele parece assim, ó. Quando ele passou a levar, vai dar erro lá dentro. Menino! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é que a gente está colocando? A partir daquele lado vai empurrar o cara aí. A linha doce. Pipau, pipau, vem cá, pipau, vem cá! Vem cá! Ei, meu Deus do céu! Moreira, quer falar com tu! Oxe, bota para descer aí, irmão! Ópa aqui! Ó, Moreira! Já está na porra! Ei, Moreira! Ele tem que fazer o quê? Bota para descer aí. Como é que faz? E acelera! Não, 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 não! Sucesso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele está vindo muito devagar! Ei, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele está mirado na porra agora, né? Ele fica, velho! Ele fica, velho! Ele fica, velho! Imagina ele pegando da saia! Imagina ele pegando da saia! Imagina ele pegando da saia! Ele é a mesma cor de netão, velho! Assim, né? O peixe! O peixe! O peixe! O peixe! Ele já tava com a mão! Já o cinto é que ele tava, não! Como é que é, velho? O neguinho, o entregador da saia do grau! Volta pra netagem! Mais, mais pra terra! Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Ties! 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 Desgraça! Eu tomo uma badalca Quer que eu rale, Neguinho? Neguinho, Neguinho, se liga! Ele está ralando, meu filho! Perguntando, está perguntando no Pitoclo Ele me chamou! Esse bicho é doido, ele rala e fica, meu velho Não falei, não rala não, porque vem e fica Ele rala e fica E aí A sorte que dava devagar Que a gente vai correndo até hoje E aí Segura o menino agora Olha lá, Neguinho! Ele saiu com a Neguinho Para de empolgar esse cara Senão vai dar pra ele Ele está correndo demais, Neguinho Ele veio e quase sobe aí As duas mãos e a cabeça Ei, miséria! Arrastou na velocidade da luz Segura o menino Meu Deus! Já vem Pitoclo! Ai! Menino! Meu Deus! Vai embora! Meu Deus! Tem o cara empilhando atrás de você aí Esse Michelangelo é razoado! Ele está jogando de moto ali, né? Oxi! Oxi! Vai passar alguma coisa! Ele tem que dar uma moto aí Ai, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Quero saber que o Jesse vai aprender a ralar com os dois pés no banco Ou... Para quem não lembra, esse aqui é um mongológe Que foi pular com os dois pés no banco e ciúma Para quem não lembra, esse aqui era um mongológe Que foi pular com os dois pés no banco e ciúma Ele tem que dar uma moto aqui Meu Deus! O cara falou que Pitoclo não rala de cara aí, vem cá Ai, não sabe não Sabe não? Não rala não Menino, uma brita, menino Vai! Vai! Sabe não, sabe não, é doido, é mongológe Agora vai andar de novo, hein? Ah, 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 ah Eeee, eu vou até ficar do lado de cá para filmar sua reação Menino! Ah! Opa! Opa! Nossa, não faz aquilo É, vamos ver como ele faz aquilo ali Meu Deus! Vai, Valolande! Vai, Valolande! Oxente! Oxente! Ah, é uma borboleta! Rapaz, você é uma borboleta? Ó a borboleta! Senhora, olha como ele pegou a mão dele! Tu grávida até... Ê, misera! Tá bom, né? Vou parar lá, vou me pegar, vai ser... Toma! Vai ser barulho, rapaz! Tomou logo, né? Tomou logo! Eu vou lá, quando ele parar, eu pego! Menino de aço! Meu Deus! Vem na manha! Tá bom, eu vou gravar, eu vou gravar! Meu Deus, meu Deus! Segura! Meu Deus, meu Deus! Segura! Pô! Vai, graça! Vai sumir? Tá, tem que ver comigo aí! Ele que vai fazer igual, hein? Eu aposto que ele não faz! Tá fraco, tá fraco, tá fraco! Tá fraco, tá fraco! Pô! Vai, vai, vai! É, já acelera! É, já acelera! Não empolga, Piquelão, gente! Não empolga, não empolga mais não, que a gente tem que pegar açaí em segunda vez! É! Meu Deus! O peixe! Frita pra tudo quanto é lado! Olá, olá! Olá! Frita é peixe! Vai! 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 É! É! Não solta a moto de novo não, véi! Foi isso aí, velho! Foi isso aí, velho! Foi isso aí, velho! Foi isso aí! A bomboleta! É, para finalizar o vídeo, vou perguntar para vocês! Qual foi a melhor manobra que saiu aqui hoje? A bomboleta! A bomboleta! Aeeeeeeeeeeeeeeeeee!